E tem um negócio também que eu não concordo com essa nova onda que tem também. É uma onda também que eu não entendo, sabe, do politicamente correto de falar que todo mundo pode ser copywriter. Oxe, por que todo mundo pode ser copywriter? Todo mundo pode ser cirurgião? Não. Tem gente que não gosta de sangue? Todo mundo pode ser matemático? Não, eu não conseguiria ser matemático. Então eu acho que a gente precisa entender que não é tudo pra todo mundo. Ninguém é Deus. Então a pessoa que não gosta de vender ela não vai ser um bom copywriter. A pessoa que ela não tem tesão pela conversão ela não vai ser um bom copywriter. A pessoa tem que gostar de escrever? Não, escrever não precisa gostar de escrever. Escrever é um segundo passo do copywriter. Tanto que não faz muita diferença. Às vezes se o cara fizer uma copy em texto ele nem vai precisar escrever, ele só vai precisar escrever o roteiro pra ele, pra ele decorar e ele falar. Então escrever é um segundo plano. O ponto é precisa gostar de vender, precisa gostar de conversão precisa sentir aquele brilho quando você vê a pessoa passando pelas suas etapas do funil exatamente como você planejou quando estava escrevendo. É isso que é o copywriter bem sucedido. Ah, qualquer pessoa pode ser copywriter não pode não pode, ué isso é uma ilusão porque cada pessoa tem o seu dom cada pessoa tem a sua habilidade da mesma forma que ah, é a mesma coisa de falar assim qualquer pessoa pode ser fotógrafo é só você comprar uma câmera e sair tirando foto então se fosse fácil assim todo mundo seria fotógrafo ah, é só abrir o celular e escrever então todo mundo que tem o WhatsApp é copywriter porque já sabe escrever no celular já gosta de fazer texto então eu acho que existe um é uma questão do criticamente correto não, está o alcance de todo mundo qualquer pessoa pode se dedicar se eu me dedicar para ser físico eu não vou ser um bom físico então eu acho que é interessante a gente entender nossas limitações também e a gente ter a consciência de que a gente tem que focar nos nossos pontos fortes porque é aí que a gente vai conseguir um caminho de sucesso e não às vezes tentar botar o peixe para subir uma árvore ou botar o macaco para nadar então eu vou fazer aqui que é uma coisa que eu vou mostrar e aí que eu vou mostrar então eu vou mostrar